Oi amigas, bom dia, bem-vindo a mais um vídeo no meu canal. Hoje é sábado e sábado é dia de vlog. Gente, olha, esse meu sorriso tá bonito, eu usei a contenção. Já são umas 11 horas da manhã e eu estou tomando meu café agora, já tô toda me tremendo de fome. E hoje estou solitária, igual ontem, sexta-feira, porque minha irmã não vem passar esse final de semana comigo. Eu acho que ela vem hoje à tarde, depois que vai chegar do trabalho dela, né, da feira. Por conta que minha irmã tinha umas coisas pra resolver, da escola, um jogo, alguma coisa assim. E ela tinha que ir, aí ela não pôde vir pra cá. Então estou sol, vou comer aqui rapidinho e depois volto pra atualizar vocês de algumas coisas, inclusive mostrar o manequim do dia, ele tá, assim, a coisa mais linda do mundo. Amigas, manequim do dia, olha só que coisa mais linda. Olha essa blusa como tá perfeita. Vamos pôr esse shortinho, né, que a gente tem aqui de cinto dupla, tem ele nessa cor e no preto. O preto é um P, esse aqui é um M. Olha só como tá perfeito. Amigas, já fui no centro hoje, assim, no centro lá pra frente, comprar o presente de mãe. Vou mostrar pra vocês. Comprei uma blusinha pra ela. A coisa mais linda do mundo. Muito perfeita. Só que aí depois eu lembrei que eu não comprei nem uma sacolinha bonitinha, nem uma caixinha, nada. E eu queria comprar tipo um chocolatinho, umas coisinhas pra botar junto com a blusa. Foi eu e minha irmã que compramos, porque ela deu dinheiro, já que ela não ia vir hoje, ela deu um valor, eu tinha outro e a gente comprou. Olha só, aí tá aqui, eu vou ver como é que eu vou fazer, se não fechar o centro. Não sei se a loja de papelaria que eu ia comprar a caixinha pra botar o presente, ela vai ficar aberta até mais tarde de hoje, que hoje é sábado, né? Normalmente o comercio aqui sai aberto até meio-dia. Tem algumas pouquíssimas lojas que abrem até três horas. Mas eu acho que não, não sei. Mas aí vamos ver. Qualquer coisa, se eu não encontrar, eu tô pensando em ir no mercado, porque minha mãe adora beber cerveja. E comprar uma cervejinha só pra enfeitar a caixa. E aí eu pego uma caixinha pequena no mercado mesmo e coloco tudo. Não sei, não sei como é que eu vou fazer, porque eu tô sozinha na loja, eu não posso sair. E eu tenho que organizar o presente de mãe, né? Gente, hoje tem uma vaquejada aqui perto, né? Na verdade, lá no sítio onde eu morava. E vai ser muito grande. Vai ser uma banda boa e tá, tipo, tá tendo disputa. O esporte e a disputa derrubada de boi, 10 de ontem ou 10 de ontem, acho que 10 de antes de ontem. Então a vaquejada lá tá sendo muito grande. E aí tá todo mundo comentando aqui no centro. Dessa festa, né? Que hoje vai ser a festa, a vaquejada já tá tendo, hoje vai ser a festa. Eu queria muito ir, gente. Só que, vocês já percebem que eu não tenho ninguém, ninguém, eu não tenho uma amiga, não tenho ninguém pra ir comigo. Tava querendo ir, mas não sei, eu só iria se minha amiga Valéria fosse. Mas ela não vai, porque o namorado dela não quer ir. Então, acho que eu não vou. Mas eu queria. E aí, gente, minha tia já veio aqui hoje e eu pedi pra ela trazer algumas das minhas roupas que tá lá na casa dela. Ela trouxe essa sacolona aqui, ó. Eu trouxe essa sacolona que eu tô louca pra olhar o que é que tem dentro, porque eu não sei mais, né? Nem lembro mais das coisas que eu tenho. E aí, mas eu não vou olhar agora não, porque pode ser que chegue gente aí ali fora. Teve uma menina que disse que ia vir. Teve uma menina que disse que ia vir olhar uma roupa. Como eu ia dizendo, teve uma menina que disse que ia vir olhar uma roupa justamente pra essa vaquejada. E aí, vou ficar aqui fora mais um pouquinho, né? Amigas, atualizações. A menina que disse que vinha aqui olhar a roupa, ela veio, comprou uma saia e uma bagzinha. Graças a Deus. Gente, consegui fazer venda hoje. E hoje foi bom. Essa última venda que eu fiz, eu fiz no cartão. Não gosto de vender muito no cartão, porque as taxas da minha maquininha são muito altas. A gente divide duas vezes, é tipo, R$12, R$15 a mais. Eu não repasso tudo isso pro cliente. Eu sempre dou uma... Tipo, um desconto, sabe? Não gosto de vender no cartão. Não gosto mesmo. E por causa disso, por causa das taxas da maquininha. A minha maquininha é essa daqui, ó. Da Tom. Esse é o modelo mais simples que tem. Essa daqui eu paguei só R$20, mas as taxas delas são muito altas. Eu não sei se os outros modelos, as taxas são menores. Mas eu acho muito caro. Tipo, em duas vezes, aumentar R$12 a mais pra você repassar pro cliente, fica complicado, né? Aí, enfim. Fizemos essa venda, graças a Deus. Fizemos três vendas hoje já. Porque, amigas, fazia duas semanas que eu não vendia absolutamente nada. Pra dizer que eu não vendia nada, nada, nada. Quarta-feira desta semana, que foi dia... Maio, uau. Dia 8. Foi dia 8. Eu vendi uma bagzinha pra minha amiga da faculdade. Ela pediu pra me levar e eu levei e ela ficou com uma bagzinha. Mas, fora isso, desde que iniciou o mês, acho que a gente só vendeu... Deixa eu olhar aqui no caderninho. A gente só vendeu no dia 1º, que minha mãe levou umas roupas pros clientes lá do sítio e elas ficaram com as roupas. E aí, isso foi no dia 1º do mês. Gente, desde o dia 1º. Porque a gente não vendeu nada. Daí foi o dia 2, no caso, né? Desde o dia 2, que a gente não vendeu dinheiro. Aí, eu vendi só na quarta e pronto. Vocês têm noção do que é isso? Uma loja passar tanto tempo sem vender? Tipo, passar um dia... A gente até entende. Dois dias a gente até entende. Mas, esse mês, eu pensei que seria bem melhor. Mas, não foi. E aí, veio melhorar agora, hoje, que é sábado. E mais por conta... Eu acho que mais por conta dessa festa. Dessa festa que vai ter hoje. Aí, os shorts acabaram as partes de baixo. Graças a Deus, eu tinha dois shortzinhos além, né? Que é esse aqui que eu vou botar pra vocês. Eu acho que eu vou botar aqui pra vocês a foto. Gente, esses shorts foi um acerto, viu? Eu fiz eles não faz muito tempo que eu fiz pedido deles. Porque tem uns shorts aqui, ó. Que é desde o início da loja. E não saiu ainda. E aí, tá muito em alta, né? Esse modelinho também. E aí, eu vendi tudo. Tudo. Todos os shorts que eu pedi. E eu vendi todos dessa coleção. Dessa remessa que eu pedi. Só ficou... Não ficou não, na verdade. Eu ia dizer que só ficou uma calça. Mas não ficou não. Vendi também. Pedi duas calças e vários shorts. E um conjunto. Que é um conjunto com a bata, assim, bem bonito. E ele não saiu ainda. Eu tenho um preto e um branco. Ele não saiu. Mas foi só isso. Tudo os outros desse pedido. Eu até mostrei aqui abrindo o pacote pra vocês. Eu vendi tudo. Tudo, tudo, tudo. Graças a Deus. E eu acho que eu vou pedir mais. E aí, ó. Deixa eu mostrar pra vocês como tá aqui. Não tem mais... Foi desse fornecedor. Do mesmo fornecedor dessa calça aqui, ó. Eu pedi um short estilo Zara, assim. Que vocês sabem como é, né? Estilo Zara. Vendeu. Os que eu pedi. Pedi os shortinhos. Os shortinhos que eu pedi, ele é bem parecido com esse aqui, ó. Só que o cinto dele não é assim. É um cinto que tá bem mais em alta, né? Agora. Uma coisa bem Helena. Bem... Old Money. Só tenho essas peças. Tenho algumas coisas de Corino. Que é da loja da minha prima. Que eu acho que eu já expliquei pra vocês, né? Minha prima tinha uma loja online. E aí ela acabou fechando, né? Desistindo. E aí ela mandou algumas coisas pra mim. Algumas coisas não. Tudo que ela tinha lá ainda, ela mandou pra mim. Colocar aqui. E aí ela tá me passando a preço de custo. Preço que ela comprou, ela tá me passando aqui. Eu boto meu preço em cima. Eu não consegui fazer nem o dobro. Porque as peças que ela comprou, o estilo de loja dela, era diferente do meu. O estilo de loja dela era bem mais boutique. Então ela vendia as peças dela, ó. Bem mais caras do que eu vendo as minhas. E ela tinha público pra isso. Até porque a cidade que ela mora é uma cidade grande. O público dela já era um público mais... Que tinha condições de dar determinado valor em uma peça, né? Vou procurar aqui um cabeçote de um carregador que eu pedi o do menino emprestado ali. Pra você eu tenho um aqui. Pra me botar minha lacuninha de cartão pra carregar. Ela tá descarregada. Gente. De vez em... Vez ou outra chega uma pessoa aqui na loja. Uma loja lá fora, né? Pedindo pra usar o banheiro. Nossa, olha esse negócio da minha bolsa não tá segurando, tá caindo. Caiu de madrugada e já caiu de novo. Não sei porque não tá segurando. E aí pedindo pra usar o banheiro. E aí eu sempre falava que tinha. Mas agora eu tô falando que não tem. Porque tipo, é muito desconfortável o pessoal ficar entrando aqui dentro, né? Tipo, é minha casa. Se não tivesse nada aqui dentro, fosse só estoque e tudo, eu deixava. Mas aí hoje entrou uma menina e perguntou se tinha banheiro. E eu falei que não. Porque tipo, não dá, sabe? Eu não me sinto à vontade. E aí não é nem ruim dada, sabe? É porque... Gente, será que eu perdi o coisa? Vou procurar aqui. Daqui a pouco eu volto. Gente, não encontrei. Perdi o cabeçote do carregador. Como que pode isso? Vou dar o do moço a si mesmo. É do vizinho aqui que ele emprestou. Aí dá pra carregar um pouquinho. Gente... Gente, eu perco tanta coisa aqui. Vocês nem tem noção. O que o pessoal pode entregar aqui é do telefone dele, né? Amigas, preciso ir no centro de novo. E aí eu vou logo. Antes que feche tudo. Porque já vai dar uma hora da tarde. E aí eu vou comprar um creme de leite também pra fazer meu almoço. Porque acho que eu vou fazer macarrão. Hoje macarrão com carne. E aí eu vou aproveitar para ir logo. Eu ajeito o presente de mãe logo, né? E finalizo essa tarefa do dia. E aí E aí E aí E aí E aí Amigas, cheguei. Nossa senhora, que cidade quente. Hum, que braço bonito. Gente, que perdoe. Vou mostrar pra vocês o que eu comprei pra colocar as coisas de mãe. Comprei, gente, caixa de patalão, é muito caro. Comprei essa caixa, amassou lá no mercado. Quando eu passei, a mulher bateu em mim e amassou. Quebrou! Você não acredita? Gente, que mundo é sem noção. E essa fita, só a fita foi R$3,00. Só essa fita desse tamanzinho. E minha caixa quebrada, que eu paguei R$6,00 nela. E aí, peguei esse tamanho. Vou colocar a blusa. Vou botar duas blusas pra mãe. Que eu comprei, vou mostrar pra vocês. Comprei essa, mas essa é um tamanho M. Só que só tinha essa, que eu queria essa cor. Olha que linda. Aí, se não der certo, eu coloco aqui na loja. E... Se ela não troca a peça branca. E essa daqui. Estava procurando essas blusinhas pra fazer pedido. Xê, xê. Aí, eu não sei. Essa daqui, com certeza, vai pra mão. Aí, eu acho que eu vou colocar essa mesmo. E essa daqui. Essas duas. Essa. E... Essa. Essa daqui, não sei se cabe. Deixa eu ver. Ficar bem empolgada em mim, cabe nela. É, eu acho que possa ser que caiba. Essa. Porque olha como ficou focado ali nos braços. Olha, os braços de mãe é bem musculoso. Tá achando que dá, viu? Tá achando que essa dá. Porque eu queria dar um desse modelinho. Achei muito lindo. Dá pra usar assim, mas abertinho e fechadinho. Eu acho que eu vou botar essa e essa daqui. Qualquer coisa ela escolhe depois. E essa daqui eu vou deixar aqui na mão. Tem aquela ali do bonequinho também, que é linda. De florzinha. Só que... Minha tia já pediu pra ver. E eu tenho quase certeza que vai dar nela. Que é o tamanho dela. Então, eu vou dar essas duas mesmo pra mãe. Eu vou embalar aqui agora. Eu ia comprar uma cervejinha pra botar aqui. Mas, não comprei. Porque eu passei no mercado. E comprei meu creme de leite. Pra fazer o almoço. E dois batons. Dois batons deu três reais. Dois batons. Só que aí, mãe tinha deixado uma cervejinha aqui. Eu acho que eu vou botar ela. Dentro da caixinha. Gente, eu vou abutuar aqui. Embalar e mostrar pra vocês, tá? Olha, amigas. O presente ficou assim. Coloquei bem aqui no cantinho. Os batons garotos e umas balinhas. Quase que não cabia as duas blusas. As blusas são bem grandonas. A caixa é bem pequena. Mas, olha como ficou lindo. Não ficou, amigas? Ficou a coisa mais linda. Agora eu vou guardar lá dentro. E é isso, né? Esperar pra amanhã. Amigas. Já fechei a loja. Acho que já deve ser uma hora ou pouca da parte. E vou abrir a minha sacola de roupas que eu trouxe agora que eu tô ansiosa. E vou começar a fazer meu almoço. Porque eu já tô... Um dia arrasto de fome. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Gente, eu sou muito apegada nas roupas Porque essas roupas aqui que estão no chão A maioria é roupa velha Então essas roupas velhas estavam todas no meu guarda-roupa Quase nenhuma aqui dá pra fazer bazar Porque elas são bem antigas Só essa aqui é de festa Eu só vesti uma vez Normalmente roupa de festa eu só visto uma vez E aí essa daqui também que eu vesti pouquíssimo Acho que umas duas vezes no máximo estourando É um topzinho bem curtinho E aí essas coisas aqui eu acho que ainda vai servir Tem que pensar que tá bem desbotado Mas é short de dormir pijama Aqui é regata, t-shirtzinha T-shirt Sabe, coisa pro dia a dia que dá pra ir pra faculdade Aqui é farda Aí aqui é roupa de festa Essa saia novíssima Ó, essa saia é um conjunto É a saia e o blazer O blazer tá na casa da minha mãe Que eu mandei ela lavar Espero que ela tenha lavado Porque tava guardado lá na casa da minha avó E em duas semanas os bichos já tava Fazendo cocô nas roupas As traças comendo Aí eu mandei pra lá Porque os blazers, eles são muito caros, né? Blazer é caro Essa saia de paetê Lindíssima Olha que saia rica Vestido de paetê Esse vestido é perfeito Roupa de festa aqui Roupa de festa Roupa de festa Isso aqui também Que eu não vou vestir isso aqui pra andar na rua, né? Aí tipo Isso aqui eu nunca vesti Olha Nunca vesti Essa daqui Vocês tem noção? Aí isso aqui é roupa de festa também Mas eu acho que eu não vou desapegar agora Só vesti uma vez também Aqui é um macacãozinho Dá pra usar no final de semana Aqui a saia longa Calça de academia Gente Veio minhas roupas de academia Mas também Não vai nem fazer muita diferença Porque olha o estado da placa Olha o estado deplorável das roupas Aí vamos ver aqui Eu vou organizar agora as coisas Essas aqui É as que eu vou ficar Essas aqui eu já vou botar lá no baú Porque as coisas que eu não tô querendo mais Eu tô botando lá no baú E vamos esperar chegar mais roupa Porque ainda tem muita coisa Olha, amigas É de nada não Mas tem uma coisa que eu arraso É na comida Amigas As atualizações Minha prima veio da cidade vizinha pra cá Esse final de semana Ela e o namorado dela E aí ela tava aqui Passou a tarde aqui comigo Ela acabou de sair E aí ela me chamou pra sair Então vou sair Talvez a gente vá pra aquela vaquejada Saber que eu tava dizendo Que eu tava com vontade E já até arrumei meu cabelo Lavei Pros lucrados Que eu não sei nem o que Que a galera tá usando mais Gente, eu sou dona de loja Pra tá falando isso Que loucura Amigas, tô pronta Esse é o look Coloquei esse body Tira o flash Coloquei esse body Meu cabelo já caiu Os cachos de um lado Se der tempo Eu vou fazer de novo Os cachos desse lado E Essa saia Com esse cintinho Essa bolsinha Pulseirinha Make básica E aí eu tô indo de papete Porque a gente vai passar No barrozinho antes E depois eu vou colocar Minha bota Tá bom? Então imagine a bota Nesse look aqui E é isso Esse é o look O que vocês acham? Amigas, tô pronta Tô só esperando a minha prima A gente vai aqui Deitada Já tô com a parede Desiste Ai, eu tô velho cansada Amigas Gente, a minha dente Quando tá separada Eu tenho uma diástase E aí eu uso contenção Mas mesmo assim Tipo, eu acordo com um dente lindo E de noite tá desse jeito Vocês acreditam? Oi, amigas Bom dia Dia seguinte Estou aqui no sítio Olha só Como o tempo tá nubladinho Deixa eu mostrar pra vocês Roupinhas no varal Deixa eu mostrar a mãe Dia das mães hoje Fala oi mãe pras amigas Fala oi pras amigas Oi, amigas Dia das mães Eu tô arrumando a casa, viu? Aham Feliz dia das mães, amigas Pra todas as mães Que a gente tem aqui no canal E Vamos fazer o almoço aqui Na casa de vó Eu vou fazer um estrogonofe E aí a mãe tá varrendo a casa Porque a casa de vó fica fechada, né? E aí eu já sacudei as camas E agora a mãe tá varrendo E daqui a pouco a gente vai começar o almoço Vamos fazer só um estrogonofezinho Com o arrozinho mesmo Mãe, mãe vai comprar badata palha Pra gente comer Com o almoço Vai, né? Será que você é aberta aí do mercado, hein? E... E... E mãe vai pegar a minha irmã Que tá lá na casa dela ainda E é isso Mais tarde eu mostro as atualizações pra vocês Ontem na saída foi bem legal Mas... Eu me sinto... Velha e cansada já Mas estamos aqui Gente, depois do almoço Vamos fazer a entrega dos presentes agora E depois Mas eu vou fumar pra vocês Gente, nós já vamos deixar os presentes E eu? Como vocês estão se sentindo? Bora Eu emocionada Tá ruim a gravação, viu? Muito ruim Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau! Oi, amigas! Bom dia! Acabei de acordar, dormi aqui na casa de vó ontem E... Tinha em casa do Maurício, só que aqui é cruel, olha isso Ó meu rosto aqui, ó Cruel, cruel Vou lá na casa da minha tia agora Ver se eu levo mais algumas roupas lá pra loja E... Nossa, eu tava com saudade de dormir em uma casa Ter essa experiência de dormir em um quarto e tudo, sabe? E é isso, eu vou pegar as coisas rapidinho e vou pra loja Porque já tá bem tarde, já é sete e meia Quando eu chegar lá, acho que já vai ser umas oito e meia da manhã Cheguei na minha casa, amigas Ó o moniquinho Que mãe colocou, ela veio aqui na rua fazer E doer umas coisas bem cedinho Pra ela passar aqui na loja Vou já ajeitar Gente, é isso Esse foi o vídeo Final de semana todo comigo É... Ontem a gente não fez muita coisa Porque eu tava com Aquele incômodo na barriga de novo, né? E... Eu vou cuidar disso, tá, amigas? Porque... Ontem foi assim o auge Tava com muita dor Sentindo muita dor Eu nem consegui aproveitar Passei o dia deitada Porque tava doendo muito mesmo Quase não comi E mesmo assim Sentia muito incômodo A barriga estufadíssima E... É isso Mas foi bem legal Descansar no sítio Tá lá É bem bacana A gente realmente Se desliga um pouco dos problemas E é isso Beijão Tchau, tchau Fiquem com Deus Amo todas vocês Obrigada com todo carinho sempre Até o próximo vídeo Fui! Tchau